Dos Amores do Redentor Fiz uma lenda encantada Que o bom Jesus sofreu de amor Sofreu com zinho e calor Sua paixão divinal Assim como qualquer mortal Que um dia de amor palpitou Samaritana plebeia de sicar Alguém espreitando te viu Jesus beijar De tarde quando foste encontrar o sol Morto descende junto à fonte de Zé Cor E tu risonha acolheste O beijo que te encantou Serena em palim de cesta E Jesus Cristo corou Corou por ver quanta luz E rendiava-me da sua fronte Quando disseste ao bom Jesus Que bem eu fiz, Senhor, em vir à fonte Samaritana plebeia de sicar Alguém espreitando te viu Jesus beijar De tarde quando foste encontrar o sol Morto descende junto à fonte de Zé Cor Dos amores do Redentor Dos amores do Redentor Não reza a história sagrada Mas diz uma lenda encantada Que o bom Jesus Não deixe a história Dos amores do Redentor E aí